Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Professora pelos esclarecimentos aqui trazidos hoje à Comissão. A trajetória dos resultados PISA mostra-nos uma evolução positiva de Portugal desde o ano 2000, colocando-nos muito próximos do nível de países europeus como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica ou a França e ligeiramente acima da OCDE. O relatório relativo a 2018 evidenciou-nos mais do que uma estagnação, um retrocesso que nos deve fazer refletir e agir. Em comparação com 2015, Portugal perde 6 pontos na leitura, 9 nas ciências e mantém os 492 pontos na matemática. Depois de 15 anos a melhorar resultados, assistimos à degradação dos nossos indicadores, num período que correspondeu a esta governação do Partido Socialista, do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que baixou o nível de exigência no ensino e que reverteu medidas que tinham dado frutos no triênio anterior. O Sr. Ministro da Educação declinou estas responsabilidades dos resultados de 2018 e atribuiu-as ao seu antecessor. A realidade desmentiu. Analisando os dois últimos ciclos de avaliação, entre 2012 e 2015, as competências de interpretação e leitura tinham aumentado 10 pontos no período entre 2015 e 2018, caíram 6 pontos. Em ciências, uma subida de 11 pontos em 2015 deu lugar a uma descida de 9 pontos em 2018. No que concerna a matemática, no período anterior a subida tinha sido 5 pontos e no PISA de 2018 estagnou. Este caminho do facilitismo vai conduzir fatalmente à degradação da escola pública, vai prejudicar os alunos com menos recursos e colocar em causa o futuro de Portugal. A quando da publicação deste relatório PISA foram levantadas algumas questões de carácter metodológico que gostaríamos hoje aqui, se possível, ver esclarecidas. Pergunto-lhe, portanto, Sra. Professora, qual a razão para que tivesse havido uma taxa de participação ponderada de 76% quando o limite técnico imposto pela OCDE é de 80%, qual foi a razão para a significativa diminuição do universo de alunos avaliados face a 2015? Parece-nos relevante o facto de 3 em cada 4 alunos que participaram no PISA 2018 ter referido que se esforçou menos nas respostas ao teste PISA do que se contasse para as suas classificações escolares finais. Considera, Sra. Coordenadora, que essa forma de encarar a participação no programa poderá ajudar a contextualizar os resultados obtidos pelos alunos? Em 2018, a diferença entre os resultados alcançados pelos alunos das escolas públicas e pelos alunos do ensino particular e cooperativo não foi significativa. É um verdadeiro enigma o desempenho dos alunos do ensino privado ter caído a pique, colocando-se praticamente ao nível do ensino público, quando historicamente não tem sido assim. Há quem suscite dúvidas metodológicas de aplicação do teste em Portugal. Por isso, como explica a aparente sobre-representatividade de alunos com a ação social escolar na amostra dos colégios privados? E, por último, pergunto-lhe se considera que essa alteração da composição da amostra poderá ter influência nos resultados obtidos, conhecendo-se a influência que tem o Estatuto Socioeconómico e Cultural dos Alunos? Muito obrigada, Sra. Coordenadora.